Vida, mas sou dodeado, que eu vou A vida bela, os sonhos amores são lindela Eu já tentei, de tudo pra tirar Você de vez, da minha vida, e mais um para Você de vez, da minha vida, e mais um para Você de vez, da minha vida, e mais um para Eu já tentei, de tudo pra tirar 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 Se não for o cego Se não for o melhor O cara que mais faz pose pra tirar É aqui Obrigado O Douglas O Douglas O Douglas